Você se arrasta para o meu coração Você entra escondida em minha mente Você se arrasta para o meu coração Você entra escondida em minha mente Em dias assim, nem mesmo chove Em dias assim, então vai, vai Não quero ver você tão longe Esse vem, vem Me conhecer no mesmo instante Em que vai chegar? Quando você chegar? Quando é que vai chegar? Música Você se arrasta para o meu coração Você entra escondida em minha mente Em dias assim, nem mesmo chove Em dias assim, nem mesmo chove Não quero ver você tão longe Eu disse, vem, vem Vem, vem, vem Me conhecer no mesmo instante Em que vai chegar? Em que vai chegar? Em dias assim, nem mesmo chove 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 Em dias assim, nem mesmo chove